Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu estou super empolgado porque eu vou fazer um tutorial completo da queridíssima Canon SL2. E para isso eu preparei um setup, onde além desse ângulo principal, eu também tenho um ângulo por trás, um ângulo por cima e também estou capturando a telinha da câmera. E como eu sei que esse vídeo vai ficar meio longo, eu fiz um índice detalhado mostrando quando cada parte começa. Assim você pode pular as partes que você já conhece e tratar esse vídeo quase como se ele fosse um manual falado da Canon SL2. Porém, eu tenho que dizer que o manual oficial dessa câmera tem quase 500 páginas, então nem de perto a gente vai cobrir tudo aquilo que tem para se falar nessa câmera, mas o meu objetivo é que no final desse vídeo você possa utilizá-la na maioria absoluta das situações ao qual você vai estar exposto. Também quero te dizer que a maior parte do vídeo vai ser falando sobre os botões do lado de fora da câmera e sobre como configurar para utilizá-la em modos fotográficos. A gente vai gastar uma pequena parte do vídeo apenas falando sobre configurações de vídeo e não porque eu vou ser muito menos profundo com relação a vídeo, mas sim porque as configurações de vídeo dessa câmera são muito simples e sequenciais. Você escolhe uma configuração, consequentemente a outra configuração já é meio que fixa, é mais engessado. Então ainda que a gente vai gastar uma parte pequena falando sobre vídeo, o que a gente vai cobrir hoje vai ser suficiente para que você consiga fazer trabalhos incríveis com essa câmera. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo aqui eu quero te contar que esse é um canal sobre foto e vídeo com conteúdo novo toda semana dedicado a amadores. Eu te trago dicas, revisão de produtos e tutoriais, bem como esse vídeo. Então como dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo, o que eu gostaria de lhe pedir em troca, se você puder, é para que você por favor se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. Essa é a sua forma de me manter motivado a fazer mais conteúdo como esse no futuro. Esse vídeo vai ficar super longo, eu estou comprometido com a objetividade, eu quero ir direto ao assunto. Deixa eu colocar aqui um ângulo por cima, deixa eu me colocar aqui no cantinho da tela. E vamos começar cobrindo todos os botões que a gente tem aqui do lado de fora dessa câmera. Começando com essa alavanquinha, que obviamente quando você tem as duas bolinhas alinhadas para a posição off, a câmera está desligada. Quando você coloca as duas bolinhas alinhadas na posição on, ela está ligada no modo fotografia. E quando você coloca as duas bolinhas alinhadas na filmadora, a câmera está pronta para fazer um vídeo. Vamos deixar por um ponto aqui na opção de fotografia. Eu quero te contar que logo que você faz isso pela primeira vez, a sua câmera espera que você vai bater fotos olhando por este visorzinho. Você não vai conseguir olhar aqui por a telinha a sua fotografia, você vai ter que utilizar esse visor. E quando você está nesse modo, você tem a oportunidade de apertar esse botãozinho aqui de display e começar a enxergar alguns menus aqui na parte de trás da sua câmera. Nesse momento esse é o menu que a câmera me mostra, porém, conforme eu vou girando esse disquinho aqui horizontal da parte de cima da câmera, os menus de trás da câmera também vão mudando porque são menus diferentes para cada uma das configurações que você utilizará aqui em cima. E aí se você ficar incomodado, achar que o brilho da tela está te incomodando muito, basta que você aperte mais uma vez esse botãozinho de display e aí agora a tela vai ficar preta para você não ter que se preocupar com nada. Simples assim para você tirar fotografia. A maioria dos fotógrafos profissionais preferem tirar foto olhando o visorzinho óptico. É importante, porém, que você saiba que a sua configuração de abertura de diafragma, quanto ele vai estar aberto, quanto ele vai estar fechado, não é representada quando você utiliza o visorzinho. Ou seja, a imagem que chega até os seus olhos é sempre a mesma. Você não vai ver a imagem mais clara ou mais escura em função da sua opção de escolha de diafragma. Ela sempre vai ficar da mesma forma. Inclusive ele tem um marcadorzinho aqui dentro do visor e você tem um ponto central. Esse marcador vai de menos três até mais três. Quando esse marcador está para a esquerda da parte central, essa é a forma da câmera te dizer que a sua foto vai provavelmente ficar mais escura do que aquilo que você quer. E quando o marcador está para a direita do ponto central, a câmera está dizendo que provavelmente a foto vai ficar mais clara do que aquilo que você quer. Então não tem nada de difícil, mas a luz que chega até os seus olhos, a imagem que você enxerga, não é uma representação leal da sua luminosidade. E esse é um bom momento para eu contar para vocês sobre esse botãozinho que tem aqui na parte de baixo da câmera, que muita gente não sabe para que serve. Esse é o botãozinho chamado DOF, que significa Depth of Field. E se eu colocar ele aqui para vocês enxergarem, olha só o que acontece com o meu diafragma quando eu aperto. Não sei se você está conseguindo perceber em função dos reflexos. Percebam que quando eu aperto e o mantenho impressionado, o meu diafragma muda, né? Essa é uma forma para que eu consiga dizer para a câmera que naquele momento onde eu estou apertando o botão, eu quero enxergar pelo visor o impacto da minha escolha de abertura de diafragma. Então quando eu aperto esse botão, talvez o que vai chegar até os meus olhos vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Eu vou conseguir ver se o fundo está ficando desfocado da forma que eu quero ou não. Então essa é a funcionalidade aí desse botão. Eu acho muito legal. Olha, Alvaro, entendi tudo, mas eu estou vindo de um celular, essa é a minha primeira câmera e o que eu quero mesmo é conseguir tirar foto olhando por essa telinha preta, não quero ficar usando o visor. Sem problema nenhum, a única coisa que você tem que fazer é apertar este botão e quando você aperta esse botão, a telinha da sua câmera funciona quase como se fosse a telinha do seu celular. Inclusive te traz uma série de configurações a qual você pode facilmente modificá-las porque essa é uma telinha totalmente touchscreen e ainda tem a vantagem de se eu colocar aqui um ângulo por cima, para mostrar para vocês, que ela é uma telinha completamente articulável. Você pode colocá-la para cima e agora você tem bastante facilidade para fazer ângulos mais baixos. Você pode segurar a câmera embaixo de você e olhar por cima e ainda assim conseguir enxergar ergonomicamente o visor. Da mesma forma você pode inverter a telinha para o lado contrário e agora colocar a câmera em cima da sua cabeça e ainda assim conseguir enxergar o visor. Se você quiser essa telinha é articulável a ponto D, você pode se enxergar porque você agora consegue fazer um vlog e a telinha vira completamente na sua direção. Você inclusive pode tocar na tela para escolher o seu ponto de foco e funciona muito bem. Então realmente é bem legal você ter toda essa flexibilidade na sua escolha de tirar fotografias. Voltando aqui agora para os botõezinhos, quero contar para vocês um botãozinho que eu gosto bastante que é esse botão aqui, olha, que tem um símbolo de Wi-Fi. O que acontece é que quando você aperta esse botão, não importa o que está aparecendo na telinha da sua câmera, quando você aperta esse botão, ele te joga automaticamente para as opções de conectividade da sua câmera, quase como se fosse uma tecla de atalho para que você rapidamente consiga conectar a sua câmera com o seu celular ou com o seu iPad para poder controlar a câmera remotamente e eu acho muito legal você ter uma tecla de atalho para conseguir fazer isso. Também quero aproveitar agora este ângulo para falar sobre este botãozinho aqui, que eu não sei se vai ficar muito claro, mas tem um flash, tem um símbolozinho de flash aqui. Quando você aperta esse botão e em função de qual configuração de câmera você tem, você abre o seu pop-up flash. Deixa eu mostrar aqui por um outro ângulo. Quando você aperta esse botão, você abre esse pop-up flash. Significa o seguinte, a câmera ainda vai estar no modo relativamente automático, tomando por você uma série de decisões sobre configuração de câmera, mas você está dizendo para a câmera que você quer forçar a utilização do pop-up flash. Em algumas situações isso pode ser benéfico, em outras pode ser um grande problema, mas enfim, esse é o botão onde você diz para a câmera que o flash tem que ser utilizado e aí a câmera vai utilizar outras potenciais configurações de câmera, como por exemplo a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, o seu ISO, para compensar o fato de que você quer que o flash seja utilizado. Se você não quiser que o flash seja utilizado, você pode simplesmente fechar com o seu dedo aqui o pop-up flash e aí o flash não vai ser utilizado nessa próxima vez, a não ser que você tiver um modo automático onde a câmera decida que o flash passe a ser necessário. Vamos voltar aqui um pouquinho para esse ângulo e eu quero falar com vocês que ainda que não seja um botãozinho da sua câmera e sim um botãozinho da sua lente e só está presente em algumas lentes, é a maioria delas, mas em nem todas você tem esse botãozinho, que é um botãozinho onde você escolhe se a câmera vai estar utilizando o autofoco ou o manual foco. Recomendo que você, na maioria dos casos, vai utilizar sempre em autofoco, mas existem algumas situações onde o foco manual é importante e aqui é uma forma bem rápida de você alternar entre isso. Também quero mostrar para vocês que este é o botão que você aperta para remover e substituir a sua lente. Também quero me dar a oportunidade de falar que na Canon S2 você tem uma bolinha vermelha e um quadradinho branco aqui neste bocal, neste mount. Isso é porque câmeras de sensor cropado lhe permitem utilizar tanto lentes desenhadas para câmeras de sensor full frame, e essas lentes vão ter uma bolinha vermelha desenhada na lente, como você também pode utilizar lentes desenhadas para câmeras de sensor cropado, como é o caso dessa lente que eu estou utilizando aqui, deixa eu ver se consigo colocar ela no enquadramento e ver se eu consigo deixá-la em foco, você vai perceber que ela tem um quadradinho branco. E aí seja lá qual for o tipo de lente, você vai alinhar a bolinha vermelha com a bolinha vermelha ou você vai alinhar o quadradinho branco com o quadradinho branco e então vai deslocar a lente até que ela se encaixe e você vai ouvir um barulhinho característico aí, dizendo que a lente está propriamente anexada. Realmente funciona muito bem. Voltando aqui para o ângulo por cima da câmera, a gente quer falar, mesmo correndo o risco de ser bem óbvio, que obviamente este daqui é o botãozinho de disparo, é o nosso trigger, e aí quando você aperta esse botãozinho até a metade, o que você tem é a habilidade de dizer para a câmera que você quer que ela foque em alguma coisa. E ela normalmente faz um bom trabalho já percebendo o que é que você possivelmente quer que esteja em foco, mas lembrando mais uma vez que se por acaso ela escolheu o ponto errado, você pode simplesmente encostar na telinha e dizer para ela onde você quer que seja o ponto de foco, você também pode deixar o foco manual e ajustar manualmente aquilo que você quer que esteja em foco. E este botãozinho, este disquinho vertical aqui, ele muda de personalidade em função da configuração deste disquinho horizontal, então ao longo do vídeo eu vou cobrir para que ele serve em cada uma das suas modalidades, então por isso que eu não vou falar sobre ele. E este daqui é o botãozinho onde você aperta para escolher a sua configuração de ISO, em qualquer modo que você escolha, exceto no modo completamente automático. Então se eu apertar aqui o botãozinho ISO, mais uma vez eu apertei este botãozinho aqui, o que acontece é que ele me abre este menu, aonde eu posso deixar o ISO automático, e aí a câmera escolhe qual que é o melhor ISO, ou eu posso escolher especificamente qual que é a minha configuração de ISO. E como a Canon SL2 é uma câmera relativamente básica, o que você tem na prática são ISOs que vão dobrando, vai de 100 para 200, para 400, a 90D, por exemplo, vai de 100 para 125, depois 160, e aí então chega em 200, você tem ajustes mais finos de ISO, e no caso da Canon SL2 você não tem essa oportunidade, mas enfim, é aqui que você ajusta o ISO e funciona em quase todas as suas opções de disquinho, não vai funcionar, porém, quando você está no modo completamente automático, se você deixar no modo completamente automático e apertar o ISO, ele fala que este botão não está disponível para o modo de disparo atual. Vamos falar um pouquinho agora sobre os botões na parte de trás da câmera, a gente já conversou sobre esse, quero contar para vocês que você tem esse botãozinho aqui, que é o botãozinho de informação, e eu vou te mostrar o que ele faz quando você está usando a câmera para o modo como se ela fosse um celular, né? Se você apertar o botãozinho de informação, vou estar apertando esse botão aqui, perceba que o nível de informações que aparece na câmera vai mudando, agora está bem limpa a imagem, não tem nenhuma informação, apertei o botão de informação de novo, apareceu alguma coisinha a mais, apertei, apareceu mais informações, se eu apertar de novo agora me mostra até o histograma. Eu não gosto de deixar totalmente limpo, eu gosto particularmente de deixar dessa forma. E aí também é um ótimo momento para falar sobre a função deste botãozinho aqui, que quando você aperta, você temporariamente esconde algumas configurações de câmera, mais uma vez não funciona quando você está no modo de disparo automático, então o que eu fiz agora eu coloquei em um outro modo qualquer aqui de disparo, mas ao fazer isso, agora a função deste botão se torna útil, você aperta o botão e ele oculta por alguns momentos, enquanto você está segurando o botão, algumas informações da tela para que você possa ter alguma visão mais limpa daquilo que você está fotografando. Também quero falar com vocês sobre a funcionalidade deste botãozinho aqui, que toda vez que a sua câmera estiver com auto-foco manual, não serve para nada no modo fotografia, se você apertar este botão ele vai dizer que a imagem não pode ser ampliada quando você está com foco automático. Por outro lado, se você colocar a sua lente em um foco manual, e agora sim apertar este botão, você tem uma funcionalidade que eu acho incrível, apertei, estou apertando este botãozinho aqui, o que acontece é que agora ele libera um quadradinho para você na tela, esse é um quadradinho que você pode deslocar tocando na telinha, porque a tela é touchscreen, ou você também pode utilizar teclas de navegação aqui na parte de trás da tela, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, e ao fazer isso você pode movimentar este quadradinho, e aí assim que você colocá-lo na posição adequada, quando você apertar este botão, você vai estar dando um zoom digital, a sua imagem não vai ser gravada ou registrada naquele nível de zoom, é só um auxílio visual para que você consiga manualmente ajustar o seu foco com toda a precisão que você precisa. Então é só apertar este botãozinho uma vez, perceba que agora a imagem deu um foco de cinco vezes, o que vai te dar muito mais precisão para manualmente controlar se aquilo que você está querendo que fique em foco, vai realmente ficar em foco. Se você achar que ainda não é o suficiente, você pode apertar o mesmo botão mais uma vez, e agora você tem dez vezes de ampliação para conseguir com muita precisão escolher o seu ponto de foco, e se você apertá-lo mais uma vez ele volta na configuração normal. Independente de qual o nível de zoom que você vai estar, a foto vai ficar sempre desta forma, ele está te dando um zoom só para te auxiliar na escolha de foco, não é que a foto vai ser fotografada dez vezes maior, só para te auxiliar no botãozinho de foco. Além disso você tem este botãozinho aqui, que é o botãozinho de playback, quando você aperta este botão você passa a ver as imagens que foram previamente tiradas na sua fotografia, você também pode colocar vídeos para tocar, e aí quando você achou que alguma foto não ficou boa, você pode apertar o botãozinho de cesto de lixo, a câmera vai confirmar se você realmente quer apagar a sua foto ou apagar o seu vídeo, realmente funciona muito bem. Aqui você tem um botãozinho de AV, cuja melhor forma de eu explicar para você para que ele serve, é como se ele fosse a tecla Shift do seu teclado na sua câmera, ele modifica a função de algum outro botão. Na maioria dos casos você vai estar segurando o botãozinho AV, e ao mesmo tempo você vai estar segurando, girando o disquinho aqui de cima. E como eu disse, esse botãozinho aqui, esse disquinho vertical, ele tem funções diferentes, em função da posição que o disquinho horizontal está, e aí quando você aperta a tecla AV, e ao mesmo tempo gira o disquinho, a função desse disquinho muda mais uma vez. Então ele é basicamente um modificador, como eu disse, como se fosse a tecla Shift do seu computador. E já que a gente está usando essa analogia, esse botãozinho aqui central, que fica dentro dos botõezinhos de movimentação, o botãozinho que leva o seu ponto de foco para a esquerda ou para a direita, onde você consegue usar para navegar nos menus, caso você não queira mexer na telinha, esse botãozinho aqui central, seria o equivalente à tecla Enter do seu teclado, quando você já muda em alguma configuração da câmera, é esse o botãozinho central que você aperta para confirmar a configuração da sua câmera. Então de uma forma bem rápida, esses são os botões do lado de fora da sua câmera, e a gente obviamente não cobriu nem todas as variações de funcionalidade desses botões, mas essas são as que você vai utilizar na maioria dos casos. Rapidamente eu quero falar para vocês que do lado esquerdo da sua câmera, você tem algumas entradas, como por exemplo a sua entrada de microfone externo, que é algo que eu sempre recomendo que você utilize, porque o microfone embutido da câmera não é bom, e aqui você também tem uma entrada para um Remote Trigger. Então algumas pessoas possuem aqueles disparadores com fio, assim você pode manter a sua câmera num tripé, sem correr o risco de causar uma vibração ao apertar o botão de disparo da sua câmera. Então você conecta esse botãozinho de disparo aqui e consegue disparar a sua câmera remotamente. Então do lado esquerdo da câmera você tem duas entradas. Do lado direito da câmera você tem duas saídas. Eu estou utilizando uma delas, que é o meu cabo de HDMI, justamente para que eu pudesse gravar a telinha diretamente aqui no meu Ninja 5, no meu Atomos Ninja 5, ao invés de ter que apontar uma câmera para essa minha telinha, que está cheia de marca de dedos e não tem uma imagem muito boa por causa de reflexo. E aliás, esse é o motivo, gente, do porquê que a minha telinha está consistentemente preta, né? Porque toda vez que você está mandando a imagem através de um cabo de HDMI, a câmera não mostra nada na telinha aqui de trás. E além da saída de HDMI, que é uma saída de mini HDMI, você também tem uma saída de mini USB, e é uma forma para você conseguir transferir os seus arquivos para o seu computador. Ainda que essa câmera tenha ótimas configurações de conectividade, ela tem Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Então você pode transferir, por exemplo, as suas fotos para o seu celular, através de simplesmente encostar o seu celular na câmera e dar um comandinho aqui, ele já vai remotamente, sem fio, transferir as fotos da câmera para o celular. Mas saiba que você também tem a opção de utilizar um cabo, você também pode remover o cartão de memória, que fica aqui na parte de baixo da câmera, junto com a sua bateria, para que você consiga rapidamente transferir fotos do seu cartão de memória para a sua câmera. E é isso aí, esses são os botões principais e as entradas e saídas que você tem no corpo da câmera, que é o que você vai estar utilizando na maior parte do tempo. Eu estou bem empolgado, gente, porque eu quero começar a falar com vocês sobre esse disquinho aqui de cima, porque ele é fantástico e eu acho que se você entender cada uma dessas configurações aqui, a gente vai cobrir-las da forma mais objetiva possível, você vai conseguir fazer trabalhos incríveis, eu acho que você vai conseguir, inclusive, fazer a maioria dos trabalhos profissionais que você potencialmente vai estar trabalhando. Vou começar aqui com o modo A+, que é o modo verdinho, que é o modo completamente automático. Eu chamaria esse modo do modo Não Quero Pensar. Esse é o modo Emergência. Você está com a câmera na mão, seu filho está fazendo alguma coisa engraçadinha e você quer tirar uma foto, não está nem um pouco preocupado sobre as configurações da câmera, porque qualquer foto vai ser melhor do que nenhuma foto. Você não quer nem perder o tempo de saber qual é a configuração atual da sua câmera, a única coisa que você quer é disparar uma foto rápida. Então você coloca no modo automático, tira a foto e a câmera vai fazer um trabalho por você. Ela vai escolher tudo por você. A câmera tem total autonomia nesse modo. Ela vai escolher o seu tempo de exposição, que muitas pessoas chamam de velocidade do obturador. Chame da forma que você quiser. Ela vai escolher a sua abertura de diafragma, que muita gente, por simplicidade, chama simplesmente de abertura. Ela vai escolher o seu ISO. Ela vai escolher, inclusive, se ela vai ou não vai utilizar o flash. Então é um modo completamente autônomo da câmera, que realmente entrega resultados interessantes. Porém, agora você não consegue dizer para a câmera, se você quer congelar o movimento ou se você quer deixar a água borrada, caso você esteja fotografando uma cachoeira, um rio, o trânsito. Você não consegue dizer para a câmera se você quer deixar o fundo desfocado ou o fundo em foco. Você não quer limitar a quantidade de ruído digital da sua imagem porque a câmera escolhe o ISO para você. Se você tiver um show, um museu, onde normalmente o flash não pode ser utilizado, você pode se dar mal porque a câmera vai escolher por si própria se ela usa ou não utiliza o pop-up flash. Então é um modo completamente autônomo para quem não quer pensar, para quem está com pressa para uma situação de emergência. E conforme você vai girando esse disquinho aqui de cima, você vai reduzindo o nível de autonomia da câmera, porém você, por outro lado, tem que contar algumas coisas para que ela saiba o que fazer. E aí o que você precisa entender é, se você estiver indo aqui entre o A+, e estiver vindo por esse lado até esse símbolozinho aqui de dois filtros, significa que você está no seguinte modo para a câmera. Câmera, eu não entendo nada de configurações, eu não sei o que é esse negócio de tempo de exposição, abertura, eu não entendo nada disso, porém eu sei o que eu quero fazer, eu sei que eu quero fundo desfocado, eu sei que eu quero congelar o movimento, eu sei que eu estou tirando fotos de alimentos. E aí a câmera, porque você está contando para ela qual é a sua intenção, escolhe autonomamente quais são as configurações de câmera para você. Para quem está começando, esse é um modo interessante, porém ele gasta um pouquinho mais de tempo do que se você entender o conceito básico das configurações de câmera e puder ajustar por si próprio. Porém, se você não quiser aprender esses conceitos, se você usa a sua câmera raramente, de forma que você vai acabar esquecendo esses conceitos, essa é uma forma muito prática de você garantir bons resultados. Por exemplo, esse modo aqui que eu acabei de colocar, onde tem o flash, um símbolo de proibido, é um modo que você utilizaria para fotografar um museu, para fotografar um show, onde flashes são proibidos, normalmente. Então você está dizendo para a câmera, escolhe aí o que você quiser de configuração, só não me uso o flash. Se você sentir que precisaria o flash ser utilizado, muda alguma outra configuração aí e não use o flash, porque senão eu vou ficar em apuros. Essa é a função dessa opção aqui do disquinho. Se você agora colocar no modo CA, o modo CA tem uma série de funções, mas a mais interessante desse modo é que quando você estiver agora girando esse disquinho, lembra que eu falei que ele muda de personalidade em função da posição do disquinho horizontal? Na configuração CA, agora você diz para a câmera, olha, eu quero deixar tudo para a direita, perceba que a montanha atrás da pessoa está bem nítida, ou seja, eu não quero o fundo desfocado, ou se você girar o disquinho para o outro lado, agora perceba que o desenho representa a montanha fora de foco, está dizendo para a câmera, olha, eu não sei o que você tem que fazer, mas ajusta as configurações aí para mim, porque eu quero deixar sim o fundo desfocado. Existem inclusive outras funções para o modo CA, mas essa é a que você provavelmente vai utilizar na maioria das vezes, e por uma questão de tempo é sobre ela que a gente vai falar hoje. Vamos continuar avançando aqui para o modo SCN, que é o botãozinho de cena, e esse é um botãozinho super legal, eu acho que você vai ficar bem empolgado com esse botãozinho, e porque você pode encostar na sua tela, lembrando que a tela é touchscreen, ou você pode simplesmente clicar aqui no botãozinho de ENTER, no botãozinho central, e agora você pode dizer para a câmera de uma forma muito rápida qual é o estilo de fotografia que você está tirando. Eu estou indo de baixo para cima aqui, por exemplo, nesse modo, você está dizendo para a câmera que está tirando uma foto contra a luz, ou seja, tem alguém ou um objeto, e atrás desse objeto a luz está mais forte do que o seu objeto. Então a câmera vai fazer uma mágica aqui para você, ela vai disparar três vezes consecutivamente, fotos com diferentes níveis de luminosidade, e a câmera vai automaticamente misturar essas três fotos para você, aproveitando a melhor parte de cada uma das fotos, e te entregar apenas uma única foto, já com um nível de luminosidade que vai ser adequado para você. E normalmente ela faz um trabalho muito bom. Você precisa deixar a câmera bem estável, então se você estiver segurando a câmera com a mão, o que é possível, tem que ficar bem paradinho com a câmera, se esforçar, desculpe, para deixar bem paradinho, mas idealmente você faria essa foto com a câmera no seu tripé, que faz o resultado ficar ainda muito melhor. E existem vários outros modos, aqui por exemplo você tem cena noturna portátil, você está segurando a câmera com a mão, ela vai tirar nesse caso quatro disparos consecutivos, e vai tirar uma foto que vai ser adequada para ambientes de baixa luz. Você tem esse modo aqui, onde você vai estar tirando retratos noturnos, então a câmera sabe que ela provavelmente vai ter que utilizar o pop-up flash, que ela vai ter que utilizar uma abertura de diafragma bem fechadinha, desculpe, bem aberta, um número bem pequeno, vai ter que utilizar talvez um ISO mais alto. E essa é a vantagem, talvez você não precisasse entender absolutamente nada dessas configurações de câmera que eu acabei de mencionar. Você simplesmente disse para a câmera qual é a sua situação, e ela vai escolher estrategicamente configurações de câmeras adequadas para a situação que você acabou de descrever. Aqui agora você vai dizer para a câmera que está tirando fotografia de alimento, ela vai estar mexendo no aspecto de cor, vai deixar uma imagem mais vibrante, para que o seu alimento tenha um aspecto mais, uma coloração mais apetitosa. Você pode dizer que está tirando fotografias macro, ou seja, fotografias bem de pertinho, e ela vai mudar as configurações apropriadas para que a sua foto tenha uma melhor chance de ficar bem exposta e bem nítida. Você pode dizer para ela, estou tirando fotos de criança, estou fazendo fotografia esportiva, porque a câmera provavelmente vai falar, pô, então deve ter alguma coisa se movimentando, e se eu forçar um tempo de exposição longo, ou seja, uma abertura de diafragma lenta, provavelmente eu vou ter perda de nitidez, vai ficar borrado. Então, como eu sei que vou estar fotografando atletas, vou estar fotografando crianças, que normalmente estão se mexendo, é melhor eu utilizar uma configuração de tempo de exposição rápida. E o bom é que você não precisa entender nada disso, simplesmente conta para a câmera que está fotografando crianças ou atletas, e ela escolhe tudo isso para você. Aqui você pode dizer que está fotografando paisagem, e ela vai saber as configurações. Aqui você pode dizer, por exemplo, estou fotografando pessoas em um grupo, ou estou fotografando uma única pessoa em um retrato. Isso é porque quando você está fotografando várias pessoas em grupo, você quer que tanto a pessoa que está um pouco mais para trás, quanto a pessoa que está para frente, apareça em foco. Então a câmera sabe que ela vai ter que usar uma abertura de diafragma bem fechadinha, um número bem grande como o f-stop, para que todo mundo fique em foco. Agora, se você disser para a câmera que está criando um retrato de uma única pessoa, ela sabe que ela pode cravar o foco no rosto ou no olho da pessoa, e que você normalmente quer deixar o fundo desfocado. Então agora ela vai escolher uma configuração de diafragma oposta àquela que ela escolheria, se estivesse utilizando uma fotografia em grupo. Vai deixar o diafragma o mais aberto possível. O número vai ser o menor possível, para que você consiga deixar o seu fundo desfocado. Então, realmente, você tem uma grande possibilidade de fazer resultados excelentes, sem sequer precisar entender as suas configurações de câmera. Só que você tem que dizer para a câmera o que é que você está fazendo, e ela escolhe as configurações por você. Esse modo aqui, que é o modo de filtros, também é um modo bem interessante. O que acontece nesse modo de filtro, é que agora você pode utilizar alguns aspectos estilísticos. Por exemplo, HDR, que significa High Dynamic Range. A sua câmera, nesse modo, vai tirar três disparos, mais uma vez um mais escuro, um numa tonalidade neutra, e um numa tonalidade mais alta, e vai automaticamente misturar essas três fotos, e te entregar uma só. Você nunca vai ver as três fotos. Você vai ver só uma foto no final, mas ela fez três disparos. E ela faz isso para que ela consiga registrar mais detalhes ao mesmo tempo, tanto dos seus brilhos, dos seus highlights, das suas partes mais claras, quanto dos seus shadows, das suas partes mais escuras, das suas sombras. O que é uma coisa que o seu sensor, normalmente, não consegue fazer muito bem. Faz muito pior do que o olho humano, e você consegue melhorar um pouco essa situação quando você utiliza modos HDR, modos de High Dynamic Range. E, idealmente, você vai fazer isso com a sua câmera num tripé. Se você estiver segurando a câmera na mão, você vai, com certeza, perder um pouco de qualidade, ainda que seja possível. E nesse primeiro modo aqui, eu estou, mais uma vez, indo de baixo para cima, além de fazer isso, além de ter um modo de HDR, você vai ter um efeito estilístico, onde a sua imagem vai parecer que ela está em alto relevo, de certa forma, um pouco mais desbotada, é o efeito estilístico que talvez tenha a sua posição em algumas situações, mas definitivamente não para todas. Você tem outros modos criativos, esse daqui é o HDR forte, onde parece que você está fazendo uma pintura a óleo com cores mais vivas, com cores mais profundas. Você tem esse modo, que é o HDR vívido, onde você tem, mais uma vez, cores mais vivas, porém, você não tem aquele aspecto de pintura a óleo. E você também tem o HDR normal, onde você vai manter mais detalhes das partes claras e das partes escuras, porém, você não tem nenhum efeito estilístico de pintura a óleo, cores vívidas demais, ou alto relevo. É um HDR mais normal, um HDR mais comum. Você pode, por exemplo, usar este efeito, que é o chamado efeito miniatura, onde você vai ter só a parte central da sua imagem em foco, e o restante vai ficar fora de foco. E dá esse efeito que você está vendo aqui na demonstração. Tem um efeito de câmera de brinquedo, onde basicamente você está forçando a câmera a tirar uma foto ruim. ela vai ter uma aberração cromática forte, a imagem vai ficar meio esverdeada, vai ter aquela vinheta que são deixar a imagem um pouco mais escura nas laterais, a imagem vai ficar um pouco mais fora de foco. Eu, particularmente, não sei por que alguém utilizaria esse modo, mas é um efeito aí que está disponível para você. Você tem um modo para tirar uma foto como se fosse uma pintura à água, você pode utilizar um efeito de distorção, chamado de olho de peixe, você pode fazer uma foto mais suave, não sei por que alguém faria isso, mas basicamente a câmera acha o ponto de foco e aí depois disso foca só um pouquinho a sua imagem para que ela não fique perfeitamente em foco. Não sei por que alguém faria isso, mas é mais uma opção criativa para você e você inclusive tem também o modo preto e branco, que é um modo mais granulado, é um preto e branco mais dramático, mas também está aí uma opção disponível para você. Então, mais uma vez, todas essas opções aqui da parte de cima da câmera, desse lado, você não precisa entender nada das configurações de câmera. Você só diz para ela o que você está querendo fazer e ela escolhe por você com base na sua informação. Agora, a coisa fica muito mais poderosa se ao invés de utilizar esses lados e você entender um pouquinho das configurações de câmera, você estiver disposto a utilizar esses modos aqui, que é o modo P, TV, AV e M. Vamos começar falando sobre cada um deles. O modo P é um modo bem interessante. Nesse modo, cada vez que você gira esse disquinho aqui de cima, ele vai estar alternando ao mesmo tempo a sua abertura do diafragma, a sua abertura e o seu tempo de exposição ou a sua velocidade do obturador ao mesmo tempo. E ele vai fazer isso garantindo que a sua exposição vai ficar perfeita. Isso pode ser um pouquinho confuso de entender, mas veja aqui o meu marcador que está, perceba que ele está exatamente na posição central aqui da minha escalinha que vai de menos 3 até mais 3 e aí se eu girar esse disquinho aqui em cima, perceba que agora eu estou alternando tanto o meu tempo de exposição, nesse momento está, por exemplo, 1 10 avos de segundo, como ele também está alternando a minha abertura do diafragma que nesse momento está com F2.8. E se eu girar o disquinho perceba que ele vai alternar essas configurações ao mesmo tempo, porém o meu marcador continua centralizado aqui na minha régua. Eu continuo mantendo a mesma exposição. Eu estou mudando a característica que eu estou utilizando de tempo de exposição e de diafragma, mas a minha exposição continua sendo a mesma. Se eu quiser, eu posso abertar o botãozinho do ISO aqui em cima e dizer para ele que ele pode inclusive escolher um ISO para mim também. Vai ficar um ISO automático. Ou eu posso definir qual que é o ISO que eu vou escolher, que é uma característica que eu não consigo fazer quando estou tirando um modo completamente automático. Álvaro, se eu entendi direitinho, quando você deixar no ISO automático e agora a câmera escolhe ao mesmo tempo a abertura e o tempo de exposição, então agora você acabou de deixar o modo P se tornar idêntico ao modo completamente automático. Não, você não fez isso. Porque você ainda tem a oportunidade de utilizar o seu modificador. Se você apertar aqui esse modificador e ao mesmo tempo girar o disquinho, o que acontece é que agora você tem a opção de dizer para a câmera escolhe para mim a abertura e o tempo de exposição, mas eu quero forçar que a imagem fique um pouco mais escura do que o normal. Ou o oposto, eu quero forçar que a imagem fique um pouco mais clara do que o normal. Ou seja, a câmera ainda vai escolher abertura, tempo de exposição e ISO, se você deixar o ISO no automático, porém agora você pode dizer para a câmera se você quer forçar que ela fique com um nível de luminosidade específico. Então só aí já vale a pena utilizar o modo P ao invés de utilizar o modo automático. E me diz aí nos comentários se ficou clara essa explicação sobre o modo P ou se você quer um pouco mais de informações num próximo vídeo sobre ele. Vamos voltar aqui no ângulo por cima e vamos agora falar sobre o modo TV que é um modo que eu utilizo bastante. A verdade, gente, é que a maioria do tempo ou eu estou no modo TV ou eu estou no modo AV. Raramente eu estou no modo completamente manual, raramente eu estou no modo P, quase nunca eu estou no modo automático. E o modo P é o que a gente chama de shutter priority, onde você vai estar escolhendo qual vai ser o seu tempo de exposição, a sua velocidade do obturador. E perceba que ao longo do vídeo eu estou utilizando esses termos meio que de uma forma intercambiável, né? Porque na verdade o termo correto é tempo de exposição, é o quanto que as cortininhas que protegem o seu sensor vão permanecer abertas registrando a luz que está chegando até o seu sensor através da sua lente. Então quando a gente fala um tempo de exposição de 1,200 avos de segundo, quer dizer que ele abriu e fechou no intervalo de tempo 200 vezes mais rápido do que o ponteiro de segundos demora para mover de um ponto para o outro. Então de fato é um tempo de exposição. Mas de uma forma indireta, isso também representa quão rápido a sua cortina abriu e se fechou. Então eu não acho que tem nada de errado também chamar isso de velocidade do obturador. A verdade é que comunicação não se refere a utilizar os termos corretos, e sim ao fato de que quando uma pessoa fala, a outra entende. Então eu não gosto de ficar vomitando regras, ou de ficar vomitando terminologias, o que importa é o seu entendimento. Então não tem problema nenhum se você chamar de velocidade do obturador ao invés de tempo de exposição, e eu vou utilizar, vou continuar utilizando esse termo intercambialmente ao longo do vídeo. E quando você utiliza o modo TV, é justamente isso que acontece, você está dizendo para a câmera, eu escolho o meu tempo de exposição. E aí você tem a opção até de, através de apertar o botãozinho do ISO aqui em cima, dizer para a câmera, escolhe o ISO também por você, ou eu escolho também o ponto do ISO, sempre tem essa opção, exceto no modo completamente automático, porém no modo TV, a câmera escolhe a sua abertura do diafragma. Então, o modo TV é interessante, por exemplo, nas seguintes situações, você está fotografando o trânsito de noite, e aí você quer manter aqueles rastros onde de um lado da rua o farol está todo branco porque é o farol da frente, e do outro lado da rua está tudo vermelho porque é o farol traseiro dos carros, você quer criar aquelas fotografias de rastro, então você quer forçar para que o seu tempo de exposição seja longo, para que a abertura do seu, que a velocidade do seu obturador seja lenta, e aí você coloca no modo TV, a câmera vai escolher as demais configurações de câmera por você e você vai conseguir ter o seu efeito. É também no modo TV, por exemplo, quando você fala, pô, eu quero congelar o movimento, estou fotografando crianças, estou fotografando esportes, estou fotografando um pássaro, então eu quero garantir que o meu tempo de exposição seja de no mínimo 1,600 avos, 640 avos de segundo, então você coloca no modo TV, a câmera vai escolher as demais configurações de câmera para você, principalmente a abertura do diafragma, para que você tenha o seu efeito. Então, o modo TV é um modo bem rápido, porque você precisa se preocupar só com uma configuração de câmera. O modo AV é o oposto dele, no modo AV o que você vai selecionar é a sua abertura de diafragma, você vai dizer, eu quero deixar o meu fundo desfocado, eu quero deixar mais luz chegar até o meu sensor para que eu possa utilizar um ISO mais baixo, quero usar f2.8 para deixar o diafragma bem aberto, então câmera, escolhe por mim qual que vai ser o meu tempo de exposição, escolhe por mim qual que vai ser a velocidade do obturador e mais uma vez, sendo repetitivo, você escolhe aqui através de apertar o botãozinho de ISO se você quer que o ISO fique automático ou que ele, você define exatamente qual que vai ser o nível de ISO. O modo AV é o modo mais adequado para você tirar retratos, seja de uma pessoa só ou de grupos de pessoa. se você estiver tirando o retrato de uma pessoa só, coloca no modo AV e seta a câmera através de girar aqui o disquinho, porque é isso que o disquinho vai fazer agora nesse momento, seta para que ele fique com f2.8, no caso da minha lente que é a maior abertura possível, se tiver com uma lente 1.2 você pode até 1.2, porque se está tirando foto de uma pessoa só, a câmera vai cravar no rosto da pessoa e consequentemente vai deixar o fundo bem desfocado. Também é no modo AV que você quer tirar fotos ou retratos de grupos de pessoas, você vai deixar a sua abertura de diafragma talvez em 5.6, talvez 6.3 e aí todo mundo vai ficar em foco. Também é no modo AV que você quer utilizar para fazer fotografias imobiliárias, porque a câmera normalmente vai ficar num tripé, você pode deixar em f11 para tudo ficar em foco na sua fotografia imobiliária e como a câmera está no tripé, mesmo a câmera escolhendo um tempo de exposição super longo, uma velocidade de obturador super lenta, não vai ficar nada tremido, porque a câmera está num tripé e normalmente a casa não está se movendo, então tudo fica muito bom. O modo AV é bem útil em várias situações, eu acho até que dentre todos os modos, o modo AV é aquele que eu utilizo na maior parte do tempo, eu acho que eu estou 50% do tempo no modo AV, talvez 25% do meu tempo no modo TV e aí os demais 25% do tempo em todos os outros modos que eu tenho aqui e eu quase nunca uso fotografias no modo manual e muita gente pensa que assim que você se torna um pouco mais proficiente nas configurações de câmera, agora você tem só que utilizar o modo manual e isso não é uma verdade porque você está com pressa na hora de tirar foto seja porque você está fazendo um trabalho profissional e o seu cliente está te pagando e ele não quer ficar desperdiçando o tempo dele ou porque talvez você esteja com a sua esposa com os seus filhos e você não quer perder um segundo que seja mexendo numa série de configurações de câmera você quer dizer para a câmera o mínimo necessário e garantir que a câmera tenha a oportunidade de fazer escolhas corretas para a sua situação e chega-se até um pouco de arrogância achar que você sempre vai conseguir escolher melhores configurações de câmera do que a lógica do programa que foi embutido aqui na câmera é muito mais conveniente e seguro você utilizar o modo AV o modo TV até mesmo o modo P do que tirar sempre fotos no modo manual então eu defendo que você não deva utilizar o modo manual com frequência ainda assim eu utilizo no modo manual para fotografias quando estou fazendo fotografias em estúdio quando a minha câmera está no tripé o objeto está parado eu tenho um flash ou uma iluminação contínua aí eu consigo garantir exatamente o ponto eu normalmente estou até em foco manual quando eu estou utilizando o modo manual de disparo então ele tem a sua razão de existência porém não é normalmente quando você está com outras pessoas te esperando quando você está com pressa normalmente não é o modo manual que você vai utilizar mas saiba que ele está disponível para você então realmente gente essa telinha aqui te dá todas as opções que você precisa e ainda que nós não tenhamos coberto nem de perto tudo o que você precisa saber para falar sobre fotografia isso já é um ótimo começo diria até um pouco mais do que simplesmente o básico você já pode inclusive até fazer alguns trabalhos profissionais se você praticar e se tornar proficiente só nisso que nós conversamos até esse momento do vídeo antes da gente mudar para vídeo que vai ser até uma conversa bem mais rápida eu quero falar para vocês um pouquinho só sobre algumas coisas que eu acho que vocês vão acabar me perguntando sobre o menu de fotografia aliás gente se você tiver com as duas bolinhas no modo on você tem um tipo de menu se você colocar a bolinha para vídeo o menu é diferente você tem menus diferentes caso você esteja em foto ou caso você esteja em vídeo vamos falar um pouquinho sobre o menu de fotografias quando você vem aqui nessa primeira opção é aqui que você escolhe se você vai tirar fotos que vão ser só em JPG em JPEG ou se você vai tirar fotos que vão ser só raw eu normalmente gosto de tirar ao mesmo tempo fotos raw e em JPEG e quando eu faço isso cada disparo me geram dois arquivos diferentes um arquivo em JPG que é um arquivo que já tem algum tipo de processamento um arquivo fácil para eu compartilhar com qualquer pessoa porque qualquer pessoa em qualquer computador vai dar um duplo clique nesse arquivo ele vai abrir na tela da pessoa fácil para você compartilhar em social media para você poder mandar através de mensagens do seu celular porém é um arquivo que tem muito menos detalhes muito menos informação retida não é um arquivo bom para você editar sua fotografia posteriormente se você quiser editar mudar o seu balanço de branco mudar a sua luminosidade fazer trabalhos mais estilísticos o seu interesse é tirar fotografias raw que são fotografias não comprimidas minimamente processadas pela sua câmera é basicamente um registro simples de como o sensor da sua câmera registrou a luz que chegou até ele e aí você tem muito mais flexibilidade de edição posteriormente no Lightroom ou no Photoshop ou em qualquer arquivo de edição de foto de marca alternativa então eu recomendo que se você quer editar tire sempre fotos em RAW se você quer compartilhar tire sempre fotos em JPEG e se você quer fazer os dois tira RAW mais JPEG que é a forma que eu normalmente sempre utilizo a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que é aqui que você escolhe o tempo de revisão ou seja quanto tempo a foto que você acabou de tirar vai ficar aparecendo atrás da telinha para você nesse momento eu deixei 8 segundos mas eu poderia deixar completamente desativado ou seja eu tiro uma foto e a foto nem aparece aqui atrás da câmera para mim eu posso também deixar completamente do oposto fixar a imagem eu tiro uma foto e a imagem vai ficar continuamente para sempre aparecendo aqui na parte de trás da câmera aqui na telinha até que eu aperte pela metade meu botãozinho de disparo isso é o que significa fixar a imagem eu também quero falar para vocês que você tem essa opção que é uma opção bem legal para fotógrafos imobiliários porque se você colocar aqui no auto exposure bracketing é isso que significa A e B basicamente ao girar o disquinho aqui de cima você está dizendo para a câmera tira três fotos para mim uma delas duas vezes mais escura do que seria normal a segunda vai ser neutra na luminosidade correta e a terceira duas vezes mais clara do que seria a luminosidade normal você pode ajustar com mais escuro ou com mais claro você quer que faça isso e você faz isso e a câmera vai nesse caso te entregar as três fotos para que você possa misturá-las posteriormente no Lightroom ou no Photoshop para aproveitar seletivamente estrategicamente a parte que mais lhe interessa fotógrafos imobiliários utilizam isso para caramba recomendo que você assista o canal do Heitor Perger que é um fotógrafo muito especializado em fotografia imobiliária e ele vai falar mais sobre isso para você nos vídeos do canal dele realmente é um canal que vale muito a pena assistir gosto muito do canal do Heitor Perger quero também falar mais uma vez para vocês que se você continuar mexendo aqui nesse menu vamos ver se eu acho aonde é que está isso daqui eu acho que a gente tem que vir aqui em definições de função quero mostrar para vocês que é aqui que você muda três configurações bem importantes aqui é quanto tempo vai demorar até a câmera desligar sozinha até porque a bateria da Canon S2 não dura muito nesse caso eu deixei para que ela desligasse sozinha só depois de oito minutos eu não recomendo que você deixe lá eu acho que o ideal depois de um minuto talvez depois de dois minutos mas como eu estava gravando um tutorial eu não queria correr o risco da câmera ficar desligando enquanto eu estava explicando por isso eu deixei oito minutos é aqui onde você define qual vai ser o nível de brilho da sua telinha quanto mais brilho menos dura a sua bateria e aqui também é onde você define o idioma a minha câmera veio em inglês e foi aqui nesse menu que eu tive a oportunidade de colocar a câmera em português para fazer esse tutorial e tem muito mais coisa que a gente poderia conversar sobre os menus dessa câmera a gente não cobriu sei lá nem 3% de todas as opções de menus que você tem aqui porém essas são as principais e a vantagem é que os menus da Canon SL2 e em geral de todas as câmeras da Canon realmente são muito simples são muito fáceis de se entender são auto-explicativo então eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade para entender as navegações do menu o que não é uma verdade nas câmeras da Sony esse ângulo aqui está sendo feito com a Sony A6500 e os menus são bem mais complexos se fosse um tutorial dessa câmera a gente poderia ficar horas aqui só falando sobre os menus até para você conseguir lembrar onde fica cada uma dessas partes mas gente falamos sobre fotografia agora a gente vai falar um pouquinho sobre vídeos eu vou alternar aqui para alinhar as duas bolinhas no modo de vídeo e essa parte vai ser super rápida então se você aguentou até agora recomendo que você fique porque a gente está bem perto do final do vídeo já porque para vídeo é muito simples é uma sequência meio lógica e ainda que eu não goste de vomitar regrinhas e ainda que obviamente você possa não respeitar essas regrinhas desde que você entenda quais são as consequências de desrespeitá-las a verdade é que na maioria das vezes você é muito mais engessado nas suas escolhas de configuração de câmera para gravar vídeos e por isso eu vou cobrir simplesmente aquilo que é o normal aquilo que é o padrão e aí conforme o tempo for passando você vai ganhando experiência você muda desafia essas regrinhas que eu estou passando e veja quais são as consequências estilísticas que você consegue ao mudar alguma dessas regrinhas mas o que eu quero fazer é começar apertando aqui o botãozinho de menu e perceba que agora o menu vai ser diferente por exemplo eu não tenho mais a opção de escolher se eu vou tirar foto em um RAW ou em JPEG agora o que eu tenho como escolher é qual vai ser a resolução do meu vídeo se eu vou escrever um vídeo em 1080p ou seja essa câmera não grava vídeos 4K 1080p é o que a gente chama de FHD ou Full HD ou se eu vou querer uma resolução em HD que é 720p High Definition e a maioria das vezes que você está olhando o seu vídeo pelo seu celular você está vendo em HD é 720p e a maioria das vezes que você está vendo uma imagem por uma televisão você está vendo em Full HD em 1080p a não ser que você tenha uma televisão bem cara que seja capaz de mostrar uma imagem a 4K que essa câmera não é capaz de gravar por sinal recomendo que você não faça vídeos em HD não tem por que você fazer isso o seu computador provavelmente já é capaz de editar vídeos com facilidade mesmo que ele esteja em 1080p ainda assim saiba que se você quiser economizar espaço do seu cartão de memória você pode fazer isso utilizando vídeos em 720p a outra configuração de câmera que você seleciona aqui é a quantidade de quadros por segundo perceba que essa é uma opção de 59.94 e eu arredondo sempre falo 60 quadros por segundo você também pode escolher 30 quadros por segundo ou 24 quadros por segundo você vai escolher 60 quadros por segundo em duas situações quando você quiser tiver um efeito que pareça um videogame quando você estiver querendo mostrar um videogame ou quando você quiser dar um efeito de sei lá de seriado americano como por exemplo The Big Bang Theory que você não se preocupa tanto com motion blur de ter um aspecto mais cinematográfico você quer uma imagem mais moderna porém você tem um efeito muito menos natural também você utiliza 60 quadros por segundo quando você está fazendo vídeos esportivos vídeos de crianças brincando para ter um pouco mais de nitidez da imagem também utiliza 60 quadros por segundo quando você quer fazer câmera lenta você pode fazer câmera lenta de até 40% da velocidade original e ainda assim vai fazer o seu vídeo não ficar de soquinho quando você utiliza 60 quadros por segundo então não é que a gente nunca deve usar 60 quadros por segundo como muita gente pensa existem várias situações onde 60 quadros por segundo faz sentido eu estou gravando este vídeo a 60 quadros por segundo para você ter uma ideia você também pode utilizar 30 quadros por segundo se o seu vídeo tiver a intenção de ser normalmente mostrado numa televisão televisões normalmente gostam de mostrar imagens a 30 quadros por segundo agora se você quiser ter um efeito mais cinematográfico onde você vai ter um pouco de desfoque cada vez que você faz movimento perceba que a minha mão tem um pouquinho de desfoque cada vez que eu estou acenando ela você vai deixar a 24 quadros por segundo eu estou gravando a 60 se eu tivesse a 24 teria ainda mais desfoque na minha mão e uma vez que você escolhe essas configurações eu vou deixar nesse caso 24 quadros por segundo as suas demais configurações de câmera foram já meio que já estão mais ou menos pré-definidas por você são regrinhas que você na maioria das vezes tem interesse de respeitar a primeira regrinha é que escolhida a sua quantidade de quadros por segundo a sua velocidade do obturador o seu tempo de exposição tem que ser idealmente o mais próximo possível do dobro da sua quantidade de quadros por segundo então aqui no meu caso eu escolhi vamos colocar aqui a minha telinha 24 quadros por segundo então eu queria deixar esse lugar onde está aparecendo 50 representando a minha velocidade do obturador 1 sobre 50 o que eu gostaria era de colocar 1 sobre 48 porque 48 é o dobro de 24 quadros por segundo só que se eu tentar abaixar ele vai de 50 para 40 eu não tenho opção de colocar 1 48 avos de segundo então nesse caso eu utilizo 50 porque 50 é o mais próximo se eu tivesse escolhido 60 quadros por segundo no menuzinho da câmera a minha velocidade do obturador idealmente seria 1 sobre 60 se eu tivesse utilizado 60 quadros por segundo a minha velocidade do obturador idealmente seria 1 sobre 120 a SL2 não te dá a opção de escolher 1 sobre 120 o mais próximo que você consegue é 1 sobre 125 então você vai escolher 1 sobre 125 e você escolhe essa configuração através de girar esse disquinho o disquinho que muda de personalidade em função da configuração que você está e para vídeo gente você não tem interesse em nenhum em se aventurar aqui nesse disquinho para vídeo contrário do que eu disse para fotografia para vídeo você sempre quer gravar vídeo no modo manual não faz sentido nenhum na SL2 você tentar gravar vídeos com qualquer outra posição aqui desse disquinho porque mais uma vez as configurações de câmera são meio que engessadas a não ser que você queira desrespeitá-las para efeitos estilísticos tá bom? então escolhi aqui agora 1 sobre 50 porque é o mais próximo de 1 sobre 48 a próxima configuração é esse 2.8 que está aparecendo do lado dele representando a abertura do diafragma eu vou escolher 2.8 que é a menor o menor número que é possível ou seja a maior abertura de diafragma possível da minha câmera aonde eu vou permitir que mais luz chegue até o meu sensor aonde eu vou conseguir deixar o fundo desfocado se eu não quiser fazer se eu quiser deixar tudo em foco se eu quiser reduzir a luminosidade que está chegando até o meu sensor talvez porque eu esteja a luz do dia e o ambiente seja claro demais o que eu tenho que fazer é apertar o meu modificador apertar aquilo que eu falei que é equivalente a tecla shift do meu teclado e mantê-lo apertado e girar aqui o disquinho e aí quando eu faço isso perceba que agora eu estou mudando justamente a minha abertura do diafragma simples assim e mais uma vez eu posso apertar a teclinha ISO e dizer para a câmera se ela vai escolher mesmo no modo vídeo um ISO automático que não é recomendável o vídeo fica normalmente pior porque vai ficar pulando níveis de luminosidade ou se eu vou escolher um ISO fixo para que seja mantido ao longo de todo o vídeo perceba também que a câmera está me dizendo através aqui desse meu da minha escalinha que vai de menos 3 até mais 3 se a minha imagem está ficando clara demais ou escura demais e você pode se ver numa situação aonde você fala assim estou gravando a 24 quadros por segundo porque eu quero um efeito mais cinematográfico então consequentemente eu vou utilizar uma abertura uma velocidade de obturador de 1 sobre 50 que é o mais próximo possível de ser o dobro de 24 quadros por segundo vou usar f2.8 porque eu quero deixar o fundo desfocado vou usar ISO 100 porque o dia está bem claro e aí quando você faz isso ainda assim você percebe que o seu medidor está para a direita da posição central indicando que o seu vídeo está ficando claro demais o céu talvez esteja ficando estourado nessa situação como é que você resolve essa situação visto que você já mexeu nas configurações de câmera que você poderia mexer para ajustar a sua luminosidade bom, nesse caso você tem duas situações ou você vai propositalmente desrespeitar a regrinha de utilizar sempre um tempo de exposição equivalente ao dobro da sua taxa de quadros por segundo está aí um exemplo de quando você pode desrespeitar essa regra mas idealmente o que você faria era investir num filtro de densidade neutra variável aquele que você rosqueia na ponta da sua lente eu já fiz um vídeo falando sobre esse tipo de filtro ele funciona quase como se fossem óculos escuros e ao girar o disquinho você influencia a quantidade de luz que chega até o seu sensor e consegue ajustar a luminosidade do seu vídeo sem ter que mexer em nenhuma configuração de câmera por isso que para quem quer gravar vídeos com a S2 principalmente vídeos do lado de fora em ambientes bem iluminados um filtro de densidade neutra variável é bem importante e é isso para fazer vídeo não tem mais muito que se falar com relação às demais configurações de câmera porque quando você escolhe uma você basicamente já meio que definiu qual que tem que ser a próxima configuração de câmera e aí todo o resto é meio que coerente com as suas escolhas estratégicas para fotografia diafragma com um número pequenininho ou seja, diafragma bem aberto mais luz chega fundo desfocado diafragma bem fechadinho ou seja, número bem grande menos luz chega até o seu sensor tudo fica em foco tanto para foto quanto para vídeo ISOs altos o seu vídeo vai ficar mais claro tal como se fosse numa fotografia porém agora o seu vídeo vai ficar com mais ruído digital aqueles pontinhos que fazem com que o vídeo perca um pouco de qualidade ISOs mais baixos fazem com que o seu vídeo fique com melhor qualidade porém agora você depende muito mais da luz do seu ambiente para conseguir ter um bom resultado e a única coisa que eu gostaria de falar aqui nos menus de vídeo mais uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a gravação de áudio porque se você estiver utilizando o microfone externo o seu interesse é gravar o som manualmente e vir aqui nesse nível e aí você tanto tocando na tela quanto mexendo aqui nesses botõezinhos consegue ajustar o nível do áudio e o que você quer é que o seu microfone externo esteja capturando a sua voz de forma que os picos que estão se movimentando aqui agora batam em torno de menos 12 decibéis perceba que tem até uma marquinha aqui mostrando para você onde é que é o menos 12 e aí você sabe que nesse nível você vai ter uma relação voz-ruído perfeitamente adequada para a sua edição posteriormente se você quiser aumentar o volume você pode sem estar aumentando ao mesmo tempo o ruído do seu ambiente de forma exagerada e você também sabe que o áudio não está ficando baixo demais essa é a minha recomendação para você escolher a escolha de áudio com a SL2 e mais uma vez como eu disse no começo do vídeo as configurações para vídeo são muito mais simples e rápidas de serem explicadas do que as configurações de foto mas com isso você tem tudo o que você precisa para fazer coisas maravilhosas com a sua Canon SL2 que é uma câmera fantástica gente então agora que a gente chegou até o final do vídeo eu quero te pedir algumas coisas primeiro se eu esqueci de falar alguma coisa que vocês gostariam que eu tivesse coberto por favor me deixem no comentário porque aí talvez eu possa fazer um próximo vídeo abordando justamente as coisas que eu não mencionei e você gostaria que eu tivesse mencionado outra coisa que eu queria te pedir é se eu falei alguma coisa errada se eu expliquei alguma forma da forma incoerente e você puder não me xingar tanto eu tenho bastante humildade para receber críticas construtivas então me deixa no comentário caso eu tenha explicado alguma coisa da forma incorreta terceira coisa se eu expliquei alguma forma alguma coisa que não ficou clara que ficou confuso me avisa também aí nos comentários para que eu possa clarificar e explicar de uma forma diferente num próximo vídeo por fim eu quero mais uma vez te pedir a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar notificações para que você seja notificado quando outros vídeos como esse forem publicados e é isso aí muito obrigado pela sua paciência comigo caso você tenha assistido esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui um forte abraço até a próxima fui eu vou ficando por aqui